E aí galera do canal do Mestre, tudo bem com vocês? Bom galera, no vídeo de hoje aqui eu vou estar reagindo a um vídeo de um YouTube que faz TikTok que ele fez um vídeo reagindo a TikTok do povo que seguia ele e no meio desse povo quem tava lá, tava minha irmã, né? Ela me falou, eu vi, falei nessa, ele reagiu a minha irmã, eu vou reagir a ele e eu espero que ele veja, né? Então, se você gostou da ideia, se inscreve no canal, curte, compartilha Bora começar Então galera, o vídeo dele aqui é um pouquinho grande, tem 8 minutos de vídeo Então vou curtar um pouquinho mais, sabe? Pra não ficar muita enrolação eu vou cortar umas partezinhas, colocar mais ou menos onde ele já tá reagindo a um povo e vamos ver o que acontece Então, vamos começar aqui Fala galera, eu sou o Vlad, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal E galera, o vídeo de hoje é um vídeo que eu queria fazer tem muito, muito tempo desde que eu anuncie essa hashtag lá no meu perfil do TikTok e a hashtag Vlad Reais Vou lançar um pouquinho, né? Hoje você tá reagindo aos TikToks de vocês, seguidores Mano Army Forever, você é muito mega E muito linda, parabéns Vamos partir pro próximo Aqui é um atrás do outro mesmo, gente, vamos lá, vamos lá Próximo aqui vai ser o da Verônica Souza Dancinha também, gente, dancinha Então vamos começar agora Ah, eu pulia direto nela Caraca É mais esquisito Mano É o que eu tô te falando, realmente Porque eu não sei dançar, mano, cada vez que eu vejo um vídeo Desse eu desanimo de dançar Também não sei dançar, né Caramba, mano Dá pra ver que tenta dançar Mas também não consegue, eu também não consigo E aí fica assim, ó Mano, Verônica, parabéns, Verônica Dança muito, mano, dança muito Real, real, parabéns, continua assim Dança pra caramba, meu Deus Mano, eu queria saber dançar Dança Ah, é a Marinha Me mata Ó, mano, é dancinha também Já vi? Mano, dancinha tem que estar hoje Mas vamos lá, vamos lá Só tem dança nesse TikTok Rapaz, eu também danço mal pra caramba, velho Caramba, muito mesmo É 43 É dia, mano, perfeito Vamos ver o vídeo dela aqui Essa música Não, não vai fazer isso não Ah, na outra Ai, meu Deus Simba Ah, mano Que gracinha, mano Ô, dó De vezinho Mas é isso, beijão pro céu Eu não acho que o Gostinho tá reagindo nele, mas é o vídeo que ele tá reagindo também Aqui, galera, que é o da... Ó, tadinho Da senharinha Vamos lá Tira sua mão do meu cabelo que ele foi lá Ah, mano Isso é engraçado Eu já fiz um desse também, igual o Gostinho Eu não aguentou e rio, mano Não arrasto de rir, Vinícius Piquena, arrasou, mano Esse áudio é muito engraçado E o pior, tipo Ela fala, ela dupla o áudio Aqui não é dublar que fala, é lip-sync Sei lá como é que fala Mas ela dupla o áudio e ainda interpreta Ela faz os movimentos Dupla a minha Dupla a minha Que é dupla Parabéns Vamos partir pro próximo aqui, Itangai Próximo aqui é da Maria Malu É Marissa, perfeito Vamos ver o vídeo dela Dancinha, mano É dancinha também, gente Mano, real, não sei dançar Não, mano Ah, eu dou boi Eu pulei demais E mais vídeos desse Então, grava o vli... Grava o vli... Grava o vídeo com a hashtag VladReage Pra aparecer no próximo VladReage Aqui no meu canal no YouTube Tá bom? Vamos ver aqui É da... Sete Catarina Da Catarina, mano Incrível Vamos ver, vamos ver Dancinha, mano Vamos ver Caraca, mano Mano... Mano... Sete Catarina Beijo Perfeita Dança muito Arrasou, mano Arrasou, arrasou Então, galera Eu vou deixar esse vídeo por aqui Espero que vocês... Bom, galera... Deixa eu falar aqui pra vocês... Eu gostei até que ele fala bem... Bom... Esse canal é bom... O vídeo é bom... Falou da minha irmã, então tá bom... É... Então foi isso aí, né... Mais ou menos isso aí... Então fiquei olhando só de curiosidade mesmo... Pra saber como é que é... Né... Vou deixar o vídeo... Aqui na descrição... Se vocês quiserem ver o vídeo original... Ver o vídeo completo... Foi bom... Até que minha irmã dança bem mesmo, né... Véi... É isso aí... Né... Espero que ele veja esse vídeo aqui... Deu falando dele... Falando dele, né... É isso aí, pessoal... Olha que top... Minha irmã... No YouTube... Então é isso aí, galera... Tchazã... Até o próximo vídeo...